Irem, estás sozinha? Estou, acho que sim. Como é que tu foste capaz de me esconder que sabias da relação da Olga com o meu marido? Olha, Irem, a Olga jurou que ia acabar com tudo e eu não sou mãe dela para andar a perceber o que é que ela faz, o que é que ela deixa de fazer. Claro, claro, tu não és mãe dela. Mas és minha irmã. E deves-me um bocadinho de lealdade, ou é pedir muito? Essas coisas também não são assim. Para mim não há outra maneira de ser. E tenho muita pena de estar quase a chegar aos 40 para descobrir que as minhas irmãs são piores do que os Judas. Calma, Irem, isto era uma situação muito delicada. Eu não ia trair a minha irmã. Claro que... Claro, claro, tu não ias trair a tua irmã que me andava a trair com o meu marido. Mas a mim, a mim deixaste-me completamente na mão. O problema... O problema é que tu estás nas tintas para a vida dos outros. Estás-te completamente nas tintas, tu só estás preocupada com a tua vidinha. De porcaria, tu és uma egoísta. Irene, não é assim. Se eu tivesse tido esta informação na altura, ainda havia uma hipótese. Mínima que fosse eu poder ter salvo o meu casamento. Não, por acaso isso não. Sabes porquê? Porque quando eu soube, o Santiago já tinha saído de casa. Claro. Eu sei que isso não me desculpa. Claro, claro. E tu guardaste essa informação toda só para ti. Não foi? Nem agora e nem agora que as coisas estão a vir ao de cima. Tu te dignas a pedir-me desculpa. Deixe toda a razão. Desculpa. Vocês devem achar que eu sou forte, que eu sou segura, que as balas não me atingem. Mas enganam-se. Isto é pior do que teres à queima-roupa. E eu não tenho nenhum colete à prova de balas. Irene, espera, por amor de Deus. Não fales mais comigo. Quanto menos eu souber da tua vida, melhor. pior, não existe. A minha irmã Irene está zangada comigo e com razão. A minha irmã Maria está zangada comigo sem razão, mas está zangada. A Olga... nem sei. Brava, Natália. Estás no teu melhor. Fantástico. Eu não estou chateada contigo, Nadia. Eu estou fula! Eu também. Olha, tu não tens o direito de te chateares com nada. Olha essa, e porquê? Porquê? Porque és uma tralaró. Uma pateta alegre. Não tenho. Irene, não podes tratar assim a Maria. Mas eu também sei defender-me. Ok? Vocês acham todas que eu não sei cuidar de mim, mas eu sei. Afinal, o que é que a Natália vos fez? Ainda perguntas? Até parece que não sabes. Olha, por acaso, não sei. Gostava de estar enfermada. Mas não tens nada a ver com isso. O que é que eu te fiz, Irene? Explica-me. Já tu estás demasiado ocupada a pensar, a fazer mal a ti própria. Não tens tempo a mais nada. Claro, e tu tens que ter sempre razão, não é? Olha, desculpa se estou a respirar. Já não te faças de vítima. Parem! Parem! Não podemos estar sempre a tratar-nos assim. Alguém te deu opinião, ou traidora de merda. Parem!